Pessoal, beleza? Mais um vídeo legal, mais uma dica da Box Esse carrinho é um Peugeot Ano 2013 Modelo 208, motor 1.5, 8 válvulas Esse carro chegou pra mim dando algumas falhas aqui Tá? Fiz uma leitura nele aqui no scanner Vou estar disponibilizando pra vocês aí quais foram as falhas E vamos estar fazendo alguns testes aqui Vamos abrir o esquema elétrico do carro Vamos ver as questões de alimentações Tá? E tiramos a conclusão do que está acontecendo aqui Já já Estaremos dando continuidade a esse vídeo aí Mais uma etapa do vídeo do Peugeot Veja o que eu encontrei aqui no chicote Do conector da central Beleza? Esse carro está dando um erro muito cabuloso No sistema de injeção eletrônica Hora dava erro no sensor de sonda lâmpada do Pré-catalizador Hora dava do pós-catalizador Hora dava sensor MAP E olha o que eu encontrei aqui Tá? Vamos estar tirando isso fora aqui Fazer uma boa limpeza Bateu um Limpa contato no chicote Essa tomada Veja como está dizendo Abre aí, olha só Verificar se não tem pino quebrado aí Que a vez apodrece o pino e quebra também Tá? Se tiver Se não tiver passado umidade Para a parte interna da central Beleza Uma boa limpeza aqui Vai estar resolvendo isso aqui Tá? Já já estamos fechando esse vídeo aí Está mostrando para vocês Estamos juntos Fechamento do vídeo do Peugeotzinho Carro já está suave Vejam aí Lula de injeção já apagou Funcionamento também está top Tá? Vai ser feita uma recomendação para o cliente aí Fazer uma revisão de injeção nesse carro Tem bastante sujeira no corpo de aceleração Dispecionar também as velas aí Para ficar no jeito Tá? Mas por enquanto é isso aqui Foi feito aqui Diagnóstico E Correção aqui No conector do central da injeção Tirei essa central fora Fiz uma boa limpeza aí Batei um limpa contato Aproveitei e limpei todos os terminais De aterramento do sistema de injeção Inclusive a aterramento principal Que vai vir no câmbio E no tamanho também Deixei tudo no jeito Tá bom? O carro já funcionando suavemente Falta só colocar o filtro Que eu vesti o outro filtro de ar aí Filtro de ar Aqui vou dar uma atenção Com esse sensor Ver se não tem alguma umidade aqui dentro Muitas vezes a umidade aqui Que passa pelos pinos Sobe pelo fio Que vai parar na central da injeção É comum Tá? Está aqui o rantecão Foi feito um teste de bateria Deu ok Fiz também um teste aqui De queda de tensão negativa Queda de negativo Do negativo da bateria para o bloco E do negativo da bateria para a lata Não foi encontrado problema aí Lembra assim Foi feita uma inspeção geral aí Deixei tudo do jeito Vamos entrar aqui Com o naprozão aqui também Para nós certificar Que não tem nenhuma falha no sistema O carro já funcionou Armou o ventilador algumas vezes Vamos lá Sistema de injeção Valeou Consultar a memória de avarias Olha aí que bacana Nenhuma falha foi registrada Foi detectada Então aqui É só botar a mão no real Partir para o outro Pessoal Quem gostou desse vídeo aí Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Eu recomendo vocês Que Deu uma maratonada nesse canal Tem bastante coisa legais aí Pessoal Tem muita informação aí Um pouco de paciência aí Você vai aprender muita coisa Tá bom? Foi utilizado aqui E aí no multímetrozão aí Ferramenta básica Mas é De muita Necessidade Também a canetinha de polaridade Além do Naprozão E o Rantecão Charmozão Beleza? Tamo junto Um abraço